A Comissão de Festas do ano passado, a Comissão de Festas do ano passado, pensou realizar este evento. Por diversos motivos, não conseguiram, não fizeram o apoio, não conseguiram realizar. Entretanto, uma das mães que estava na Comissão do ano passado, ficou com muita pena que o evento não tenha sido realizado. E este ano, quando a Alva apanhava da festa, foi uma das coisas que ela me disse, gostava de realizar este evento. E eu juntoi-me a ela, e aqui está. O que foi o que conseguimos fazer, é tentar recordar, lembrar, aquele papo, aquele vestido que todos nós, que todos nós usaram, vestiram naquele dia, tentaram vestir na Festa de Tomina, e ficou arrumadinha com uma coseta. O que é que acontece aqui? Nós temos vestidos, de fato, desde 1998, 1989, porquê é que não temos fatos antes? Antes dessa data, porque as pessoas usavam saia, blusa, saia, camisa, roupas que podiam usar depois. Então, as pessoas usavam, compravam aquela saia, aquela camisa, e depois, mais tarde, vestiam a saia com outra blusa, a coisa com outra saia, e foram-se gastando há muitos os tempos. O que é que nós temos? Temos a partir do momento em que começaram a fazer vestidos, por causa de perigo. Enquanto começaram a fazer vestidos, vocês ficaram guardados na coseta, e aqui aparecem os vestidos. Portanto, eu vou passar aqui os primeiros três ou quatro slides para o passado. Note, a hora, 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 a hora. Nós lá estávamos o ano inteiro do filme, das solidariedade de fotografia de fazer vestido por aqui. Os que não deram, nós também. Não é isso.